Música No programa de ontem o Pecuária em Alta apresentou a primeira parte do especial manejo de pastagens. Com a ajuda de um dos maiores entendedores do assunto no Brasil, o professor da Exalc USP Moacir Corse, falamos sobre a escolha correta da cultivar, plantas invasoras e os custos para aumentar a produtividade. Hoje, na segunda e última parte, vamos falar sobre manejo para o autoconsumo do animal, a visão do novo pecuarista e como planejar a recuperação das pastagens. Música Um planejamento de uma reforma, ele precisa começar bem antes, talvez quase um ano antes. Por que isso? Porque depende muito de como eu vou recuperar essa pastagem e como eu vou formar essa pastagem. No caso da recuperação, eu preciso de um planejamento muito mais espaçado, muito mais amplo, porque eu tenho que colocar calcário naquele pasto, de tal maneira que esse calcário possa reagir, ele só reage com chuva e depois começar a adubação. Com isso aí eu recupero as passagens e ajudando, evidentemente, com o manejo. O grande segredo é semente de ótima qualidade, correção do solo e compactação após a semeadura. Muita gente esquece a compactação após a semeadura, passa uma grade destravada para cobrir um pouco a semente. Isso são tecnologias que devem ser descartadas, porque a gente nunca tem certeza de que profundidade eu vou fazer aquela cobertura da semente com a terra. Se der um veranico muito longo, essa camada que está mais fofa, ela seca mais rápido, a implantação da planta é mais dificultada. Então eu acho que o pessoal tem que tomar consciência de que há necessidade de uma compactação da semeadura após o plantio. O autoconsumo depende bastante da estrutura que a planta forrageira é oferecida ao animal. Mas, de uma maneira geral, o que faz o consumo ser elevado é um bom diagnóstico da taxa de lotação que você coloca no seu pasto. A taxa de lotação tem uma importância bastante grande, porque é ela o motivo do retorno do ganho de peso. Eu só tenho bons retornos de peso se eu sou capaz de ajustar corretamente a taxa de lotação. Quando eu coloco animais demais na pastagem, evidentemente eu tenho alimento de menos para cada animal. E, consequentemente, meu ganho de peso vai ser adequado. Por outro lado, quando eu coloco de menos, inicialmente eu tenho uma vantagem, o animal escolhe melhor o pasto, etc. Ele tem um ganho de peso melhor. Mas, com o passar do tempo, a planta forrageira muda o hábito de crescimento e começa a apresentar cada vez mais haste na composição bromatológica ou florística da planta. Começa a apresentar mais haste, mais folha senescente. E isso daí são estruturas da planta que o animal não quer consumir. E, quando ele consome, evidentemente, o ganho de peso é menor. Nos últimos anos, eu acho que o pecuarista tomou uma consciência bastante assertiva em relação à planta forrageira e à pastagem. E isso tudo é motivado pela margem, margem de retorno. Se a margem de retorno fica mais apertada, o pecuarista fica, ou então o agricultor, pecuarista, qualquer empresário, ele fica muito mais atento a possíveis técnicas ou tecnologias que podem melhorar o seu retorno. Então ele fica muito mais próximo da técnica, do pesquisador, do assessor, para ter mais informações de tal maneira que ele possa manter essa rentabilidade ou então até dilatar essa rentabilidade que ele tem no momento. Ter planejamento e realizar periodicamente o manejo da sua pastagem pode interferir diretamente na rentabilidade do seu negócio. Com a forragem do tamanho certo e o número de animais equilibrados no pasto, com certeza você obterá o máximo do rendimento por animal. Ainda ficaram dúvidas? Quer saber um pouco mais sobre como manejar bem as suas pastagens? Entre em contato com a alta ou procure um representante mais próximo de você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma